Fala galera, meu nome é Paulo Adner, eu sou médico, eu sou residente em Neurologia e eu faço parte do Corpo Clínico do Hospital Jacobi Facuri. Em associação com ele, estamos aqui para falar sobre a gripe H1N1. Eu vou falar para vocês três coisas que vocês não podem deixar de saber. Vamos lá? A primeira coisa é que a gente precisa aprender a suspeitar da gripe H1N1. Mas, Paulo, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não sou da área da saúde. Para que eu tenho que saber reconhecer? Se você sabe reconhecer uma doença, você pode encaminhar a pessoa para o serviço de saúde para que ela possa receber o diagnóstico preciso e o tratamento adequado. Então vamos lá, lembra comigo, 2F mais gripe. O que eu estou querendo dizer com isso? Esses dois Fs, o primeiro F significa falta de ar. Então a falta de ar é fundamental para a gente pensar em H1N1. O segundo F é febre, mas não é qualquer febre. É uma febre acima de 39 graus. E a gripe seria toda aquela síndrome gripal que a gente sente, que é tosse, coriza, aquela secreção nasal mais importante que a gente denomina coriza. Então, 2F mais gripe, você já pode suspeitar e encaminhar a pessoa para o serviço hospitalar. A segunda coisa que você não pode deixar de saber é qual a medida mais efetiva para que você evite a transmissão da gripe. Seria muito intuitivo que a gente pensasse, ah, o uso de máscara, né? Porém, não é bem assim que acontece. A gripe, ela propaga-se. Não conseguem se manter no ar e começam a cair em superfícies. Então, em maçanetas, em corrimão e principalmente nas nossas mãos. O brasileiro tem muito hábito de cumprimentar, dando beijo, aperto de mão. Então, lavar as mãos é a medida mais efetiva para que você evite a contaminação pela gripe H1N1. Então, lave o máximo possível suas mãos. Se não tiver locais para lavar, ande com álcool em gel, que ele pode também te ajudar a prevenir isso. E a terceira e mais curiosa de todas é, será que a vacina contra a gripe H1N1 causa gripe? E a resposta é não. Por quê? A vacina, ela é feita de um vírus fragmentado. Se ele é fragmentado, ele não tem potencial imunogênico de gerar doença. O que eu quero dizer com isso? Ele não pode desencadear doença porque ele não é funcionante, ele não é ativo. A gente vacina contra a gripe, porém a gente não contrai gripe com a vacina. Mas peraí, Paulo. Minha avó mesmo vacinou esses dias e no outro dia ela ficou gripada. O que está acontecendo? O que você está me falando é mentira? Não, realmente acontece isso que você está me falando. Porém, existem duas explicações muito plausíveis para esse fenômeno. A menos comum é que nesse processo de aumento de incidência de gripe, as pessoas já estão com gripe antes e elas se vacinam e durante esse processo pós-vacina elas desenvolvem a gripe que elas já tinham contraído antes, porque a vacina demora 15 dias aproximadamente para desenvolver uma imunidade. Então a pessoa já vinha com a gripe antes, vacinou, desenvolve gripe. E aí ela associa o aparecimento da gripe com essa parte. Mas e qual que é a mais comum? Basicamente a reação que a vacina pode causar é uma reação flu-like, do inglês, similar à gripe. Então uma tosse, uma coriza e muitas vezes até uma dor no corpo mesmo, muito similar à gripe. Então essa reação flu-like simula muito a gripe. E por isso a gente acaba culpando a vacina por pensar que adquiriu gripe com ela. Beleza? Fica a dica, ótima semana a todos. Aquele abraço.